Olha quem chegou, boninho, olha quem chegou, papai chegou, né? Oi meu amor, tudo bom? Tudo, como foi lá no serviço? Bem, sabe quem foi promovido? Quem? O Ademar. Papai. Falou papai, amor, arrepiei, amor, vou até avisar aqui pro Ademar. Papai. Nossa senhora, é muita emoção pra uma pessoa só, eu vou filmar, amor, vou filmar ele aqui. Fala papai. Fala papai. Fala papai. Não quer falar mais? Nem. Ó, mensagem do Ademar. Papai. Que foi, amor? O que que tá acontecendo aqui? Tá acontecendo? Tá acontecendo se o Felipe falou papai. É, tá falando, mas não é pra mim, não. Lógico que é pra você, amor. Não, como é pra mim? Imagina. Toda vez que eu falo Ademar, ele fala papai. Ah, amor, isso é coisa de criança, quer ver? Qualquer nome que eu falar aqui, ele vai falar papai, presta atenção. Júlio, Bento, Maciel. Ademar. Ai, o que que é isso, gente? O que é isso, o que é isso? Pergunto eu. Não, amor. Espera, espera aí. E aí? Beleza, cara? Vim correndo assim que chegou a mensagem. Você acha que eu ia perder o meninão falando papai? Cadê o meninão do titio Ademar? Papai. Ó, Rui, te chamou aqui, ó. Antes fosse eu. Inclusive, eu quero saber que história é essa de que sempre que eu falo o seu nome, ele fala papai. Ah, amor, não pira, amor. Para com isso. Ademar, explica com ele. Ó, é simples. Vou te explicar. Explica. Você é meu melhor amigo, certo? Certo. E você fala meu nome toda hora dentro dessa casa. Desse jeito. Então, é mais simples ele falar papai do que melhor amigo do papai. É? É. É verdade. Né? Ah, gente, desculpa. Então, tá explicado. Faz todo sentido. Então é isso, né? Desculpa o mal entendido. Ah, que isso, cara. Aproveitando tem que ir embora. Vamos embora, Calma? Maninho. Maninho. Oi, bom dia. Bom dia. Hum, tá cheiroso, hein? Nossa, você é tão gato. Ô, mulher, você tá maluca? Oi, eu, hein? Aqui, ó. Sou casado, muito bem casado. Ó, fica aí na sua. Tô aqui só pra te levar onde você quer. Posso seguir o GPS? Pode, pode. Então tá, vou seguir o GPS. Fica quietinha aí na sua, hein? Tá bom. E eu, hein? Não é maluca? Chegamos, senhorita. Endereço que a senhora pediu. E agora? Vai ser dinheiro, cartão, Pix? Então, deixa eu te falar. É que deu um probleminha aqui. Será que eu posso te pagar com um boquete? Boquete? Pagar com um boquete? Você tá maluca, mulher? Não é? Eu te falei que eu sou casado, muito bem casado? É um absurdo, né? Eu acordo de madrugada, fico o dia inteiro rodando essa cidade pra lá e pra cá, pra levar o leite pro meu filho à noite que tá lá me esperando, meu filhinho pequeno. Agora você vem, quer que é um boquete? Aí eu vou lá no mercado e compro o leite? O que que eu falo pro dono do mercado? Posso te pagar com um boquete? Ah, fala sério? Que absurdo! Calma, moço, calma. Não precisa ficar nervoso. Pera aí, vou mandar uma mensagem aqui. Calma aí. Ah, não. Que absurdo é esse? Eu tô aqui trabalhando, fazendo meu serviço. E eu posso te pagar com um boquete? E aí? Isso é muita falta de vergonha na cara, Jesus. Prontinho. Resolveu? Uhum. Mas e aí? Vai ser o quê? Vai ser dinheiro, Pix? Isso o quê? Não, é que eu falei com o meu tio e ele é dono de supermercado, né? E ele falou que aceita assim um boquete. Ah? Uhum. Aceita um boquete? Sabe a ver? Ah. Então tá, ué. Chega lá. Amor! Fala, moleque. O que você quer? Vamos ali pro quarto, quer te mostrar o negócio. Ah, moço. Mostra depois. Tô agarrado aqui, ó. Tô na última fase. Amor. O que que foi? Amor, você não tá entendendo o que eu quero te mostrar. Olha aqui pra mim. Eu tô entendendo o que você quer mostrar, mas é que eu não tô querendo muito ver. Eu tô vendo aqui o joguinho, ó. Legalzão. Vem cá pra você ver. Vai ser mais legal. Amor, olha quem tá aqui. Minha amiga, Lidy. Oi. Oi, Lidy. Tudo bom? Vamos ali pro quarto pra gente conversar. Vamos? Ah, não. Vai conversar vocês. É papo de mulher, né? Conversa aí. Depois eu vou. Ei, psiu. Você não tá entendendo? O que a gente quer conversar com você? Eu tô entendendo. Eu acho que eu tô entendendo. Eu tô entendendo que vocês são chatas pra caralho. Pô, chatona. Nem deixa eu jogar meu videogame. Ô, meu jovem. Seja bem-vindo ao céu. E alá, velho. Não é que eu morri mesmo? Fazer o quê, né? Até que aqui é bonitão. Mas fala aí. Tem mulher aqui? Meu filho. Aqui não tem dessas coisas. Ah, não? Não, anjo não tem sexo. Caralho, maluquinha. De minha rola. Puta merda. O que eu vou fazer, cara? Tô ferrado. Calma, meu filho. Você vai ter muito tempo pra entender tudo isso aqui. Mas vamos conversar mais. Quero te conhecer melhor. Fala pra mim. Você morreu de quê? Ah, eu morri de peido. De quê? De peido. Mas ninguém morre disso. Ah, mas eu morri disso. Eu acho que você não tá entendendo. Eu, por exemplo, eu morri atropelado. Eu fui atravessar uma rua, ver um carro e ó. Mas e você? Morreu de quê? Eu morri de peido. Ó, vou te contar. Tava eu lá, né? Deitado com a mulher na cama. Aí, de repente, o marido dela chegou. Eu fui e corri pra me esconder. Cadê ele, mulher? Cadê ele? Cadê ele? Que aí, amor? Ó, larga de ser fingida, hein? O vizinho falou que só foi eu sair de casa que um cara entrou aqui. Não, amor. É mentira do vizinho. Não tem ninguém aqui. Então o vizinho tá mentindo? Tá mentindo, amor. É só pra estragar a nossa relação. Ah, esse povo fala demais, né? Uhum. Ops. E aí, cara? Eu morri por causa de um peido. Que merda, hein? Merda não. Peido. Peidinho. Peidinho. Errou, ela. Deu uma olhada aqui no seu currículo. É, mas acontece que na nossa empresa aqui, a gente faz um estilo diferente de entrevistas. Usamos esse robô, detector de mentira. Caso você venha falar uma mentira, ele acende uma luz e apita. Hum, que interessante. Diferente, né? Eu nunca fiz uma entrevista desse jeito. Você quer fazer um teste? Ah, eu quero. Deixa eu ver. É... Eu tenho 65 anos. É... Eu sou formado em medicina. Eu tenho um pau de 28 centímetros. Ué, estranho. Ele nunca falhou. É, mas... Falhou? É, não apitou. Eu posso ter me enganado, né? Eu tenho um pau de 20 centímetros. Não, eu tenho um pau de 25 centímetros. Não, é 28 centímetros mesmo. É sério? Como é que você consegue ficar com um trambolho desse dentro da cueca? É... Aqui. Eu fico meio desconfortável falando disso. Será que a gente pode trocar de assunto? Você me desculpa aí, rapaz. Não, tá. Mas caramba! Isso aí é do tamanho de uma mortandela. Uh, o quê? Você tá tão interessado no tamanho do meu negócio? Por acaso você é gay? Claro que não. Rapaz, eu sou pegador de mulher. Tá bom. Eu sou gay. Mas vem cá, fala pra mim. Por que você saiu do último emprego? É... Sabe o que que é? É que minha última empresa explorava muitos funcionários. É... É... A verdade é que o salário era muito baixo. É... Tá bom. É eu que não gosto muito de trabalhar, sabe? Sou meio folgado. Dava uns não, uns migué. E aí foi isso. Mas você quer saber, rapaz? Eu até gostei do seu currículo. Tá bom, rapaz. Esse currículo seu é uma merda. Eu nunca vi um tão ruim. Mas eu posso te fazer uma pergunta? Tá, pode. Faz aí. Você seria capaz de transar com o seu chefe pra garantir uma vaga de emprego? É. Você tá doido? É lógico que não. Ah, não. Você tá contratado. Ai, meu Deus. Alô? Alô, comédia? Seguinte, papo reto, hein, maluco. Sequestrei tua mulher. Ai, amor. Socorro. Ele é louco. Como é que é, cara? Seguinte, maluco, eu vou matar ela, eu quero resgate. Quero mil real no resgate. Ai, que isso, eu valho mais. Então tá bom, maluco, dois mil. Quero dois mil no resgate aí da patroa aí. Socorro. Como é que é? Tá com a minha mulher? Papo reto então, meu cumpadre. Ó, eu vou matar ela, tu vai ficar viúva, hein. Vai poder até mudar o statusinho no Facebook pra solteiro. Que é o seguinte, papo reto aqui direto. Vou matar ela, vou passar serófininho. Tu vai ficar viúva, hein. Tu vai ficar viúvo. Ô, meu amigo, são três da manhã, cara. A minha mulher tá dormindo aqui do meu lado. Mas, ó, faz o seguinte. Me liga amanhã cedinho que a gente combina melhor. Adorei sua proposta. Beleza?